E aí galerinha, toca uma música boa demais Quem gostar, curte, compartilhe, comente Não se esqueça, se inscreva no canal Sou louco pelo mel que sai da sua boca Você me deixa louca quando tira toda a sua roupa Mesmo estando longe consegue me provocar Mandando mensagenhas no meu celular E quando está no frente a frente sempre consegue me dominar Sempre me domina Aí eu não resisto, pego um encho às mãos e pego pra você Dança aquela dança louca, toda sensual Olhando dentro dos meus olhos, eu passo mal Dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me arrepia e me faz Dança aquela dança louca, toda sensual Olhando dentro dos meus olhos, eu passo mal Dança aquela dança louca e me faz assim Seu corpo me arrepia e me faz Me faz sentir Me faz sentir Me faz sentir Se não me perguntar o que sabe a sua cor Se me deixar louca, pode tirar a dor da sua boca Estou no lado de conseguir me provocar Mandando mensagem e aprendendo o celular E quando está à frente, a frente sempre consegue me dominar Sempre me dominar Aí eu não me despego em suas mãos e peço pra você Dança, aquela dança louca, toda sensual Olhando dentro dos meus olhos, eu faço mal Dança, aquela dança louca e me faz assim Seu povo me arrepia e me faz Dança, aquela dança louca, toda sensual Olhando dentro dos meus olhos, eu faço mal Dança aquela dança louca e me faz assim Seu bom me arrepia e me faz Me faz sentir Me faz sentir